Fala galera, ligado no canal da GoRoller, sou o Diego Rachadel, trazendo pra vocês aqui o review desse lançamento da HD Inline, o Evolution Pro. O Evolution é um patrinho que fez bastante sucesso na sua primeira versão, é uma bota já bastante conhecida, é um molde que funciona super bem, o Roller Blade já usou, o RexArt já usou, e agora o Evolution Pro traz algumas novidades, a primeira delas, ele veio na versão 3 de 110 e na versão 4 de 80, pra você que curte uns saltos, pra você que curte mais manobras, 4 de 80 fica muito show, e se você curte mais velocidade, 3 de 110, sensacional, nada impede de você fazer manobras com 110 e nada impede você de pegar longa distância e velocidade com 80, essa é mais uma opinião minha, fazer manobras, fazer saltos e tal, 4 de 80, você tem um pouco mais de controle, você fica um pouco mais perto do chão, você tem uma estabilidade um pouco maior pra esses movimentos, pra velocidade, 3 de 110, vai te dar mais condição, uma fluidez maior na remada, na passada, né, então, eu diria que, pra você usufruir mais essa parte de saltos e manobras, as 4 de 80 você tem mais controle, é mais nesse sentido que eu falo, né, mas nada impede de você fazer manobras com 3 de 110, tudo depende do seu nível de habilidade, claro, né, mas esse não é o ponto, o ponto é falar dessa nave aqui, que trouxe algumas novidades em relação a sua primeira versão, uma das novidades que vale a pena destacar é a bota interna, full liner, que ficou sensacional, o acabamento da liner, ficou fora de série, lembra muito umas botas de street, uns liners de street, liner bastante sólida, com uma estrutura muito firme, tem uns tecidos aqui, mais grossos aqui, que ajudam a manter essa estrutura, o protetor aqui de sola, que protege a costura, mantém a bota bem firme, bem estável, uma memória do formato dela, né, então assim, ó, bem acolchoada, a forração interna segue com aquele molde, onde o calcanhar encaixa, o ossinho do tornozelo tem o desenho perfeito pro seu pé, dentro da bota, a língua bem acolchoada, então assim, além de bonita, ficou muito reforçada, muito robusta esse liner, e já pude patinar com esse patinho, já fiz dois urbanos bem longos com ele, e cara, respondeu super bem, a liner prende muito bem o pé, ele vem aqui, ó, com uma palmilha sensacional, com um calcanhar bem grosso, e a frente também, um EVA, bastante sólido e grosso, então isso ajuda bastante a reduzir a trepidação do asfalto, a vibração, junto com a borrachinha do choque absurdo, faz mais uma camada aqui, então, pra salto, pra absorver, na hora de pular uma escada, a hora de pular uma escada, pular um canteiro, e quando você anda naquele asfalto bastante regular, diminui bastante a trepidação, então por isso você tem um conforto extra aí, na patinação, né, na hora que você estiver patinando. O design dela aqui, o formato, ela tem essa concavidade aqui, então o calcanhar fica bem encaixado, bem desenhado, além da estampa aqui, ficou bem estilizada, né, exclusiva da HD Online, então não é uma palmilha qualquer, né, ela foi desenhada pra esse modelo, né, ficou sensacional. A base de 110, ela tem um desenho bem parecido com a base anterior, porém ela ganhou um reforço, ela tá com um alumínio um pouco mais grosso, então ela é uma base mais reforçada em relação à base de Evolution da edição anterior, e a roda é um outro ponto muito forte do patins, 88A High Rebound, tanto na versão 80mm, quanto na versão 110mm. Então você tem uma roda com uretano de alta performance, o pouco que eu já patinei aí, fiz um urban de perto de 20km, e um outro de uns 10, 15km, e, cara, praticamente só sujou a roda, tá respondendo super bem, o Zamba, que curte fazer, né, o Felipe Zambardino, que curte fazer uns slides, tá, de chavão da roda, tá botando ela a teste de verdade, e ele curtiu demais, tá fazendo slide no asfalto, com vela, sem vela, chão liso, chão áspero, ele tá testando a roda em todas as condições, e até então ele ainda nem fez o rodízio, que a roda tá respondendo realmente muito bem, e isso é muito importante, pra um patins que traz a proposta de ser uma versão Pro, né, o Evolution Pro, o patins não poderia ter esse nome, essa condição, se ele viesse com uma roda de padrão intermediário, né, então a roda, por enquanto, tá fazendo jus ao nome, tá dizendo o que veio aí, e, claro, a gente vai dando esse feedback aí, conforme a gente for patinando, o patins não sou agora, a gente tá na primeira rodada aí com ele, mas a gente vai tá sempre atualizando a galera aí, nas nossas redes sociais, aqui no canal, a gente vai trazer mais um vídeo, do, testando ele na prática mesmo, né, comentando do patins em ação, mostrando ele, na pegada forte do rolê, a presilha de catraca no peito do pé, é a mesma que a Gadenline usou nos outros patins, funciona super bem, então não tem por que trocar, né, botãozinho de clique aqui, pra soltar, e a catraca funciona super bem, sempre que eu falo dela, eu gosto de lembrar, né, a catraca, principalmente a do peito do pé, você nunca aperta até travar demais o seu pé, porque a gente precisa ter um mínimo de movimento, na hora de agachar, fazer um freio, uma curva, se você aperta demais, acaba comprometendo a performance, né, o seu movimento, e também a própria vida útil da peça, que você aumenta o desgaste do dente da fita, então, você sempre aperta o necessário, normalmente é patinando que você acha o ajuste ideal pra você, né, mas apertar demais é sempre um problema, a trava de cima, é a com clique, não é aquela trava com mola, mas é a trava com clique, pra fazer isso aqui escapar, é praticamente impossível, é a mesma que várias marcas tradicionais do street também usam, por exemplo, a Razor, ela é a mesma trava que a Razor usa, vários outros modelos de várias marcas, porque é uma trava realmente eficiente, o recebedor aqui, esse sim com mola, segura bem a fita aqui também, sem erro, cuff super rígido, com parafuso, então, se precisar remover, fazer uma possível customização no futuro, vale dizer que ainda não tem cuff de outras cores, mas, a partir do momento que a gente tiver, fazer essa reposição, até mesmo botar um cuff de uma outra marca, você tem um parafuso pra fazer, aqui, essa alteração, essa mudança, né, a furação do boot é padrão, de 16 centímetros e meio, né, 165 milímetros, então, você consegue trocar essa base, se você tem preferência por uma base híbrida, ou uma base de um outro modelo, você consegue colocar nesse patins, né, sensacional, vem com rolamento a Bec 9 blindado, um rolamento que funciona super bem, bem rápido, solto, se você não molha, esse rolamento não passa na areia, é um rolamento que não dá manutenção, né, por ser blindado, ele segura a graxa por bastante tempo, normalmente, você vai precisar fazer uma manutenção nele, se você realmente passar por uma poça d'água, passar na areia, aí você vai ter que fazer uma manutenção, ou quem sabe, até trocar de rolamento, né, rolamentos blindados, pra você fazer a manutenção, normalmente, pra conseguir uma manutenção, eficiente, você precisa remover uma das tampas, fazer uma limpeza, e colocar essa tampa aberta, pelo lado de dentro da roda, aí a gente tem alguns vídeos no canal, aí também, que passam essa orientação, mas como eu falei, se você vai precisar fazer, esse tipo de manutenção, se você realmente não cuidar do rolamento, pegar uma chuva aí, no caminho do rolê, passar por uma poça d'água, fora isso, o rolamento blindado, ele segura a graxa por muito, muito tempo, às vezes as pessoas, acham que você tem que limpar o rolamento, com poucos meses de uso, e às vezes você pode ficar mais de ano, com a mesma graxa, com o mesmo rolamento, sem dar manutenção, tudo isso passa pelo cuidado, né? Evolution Pro, o Patins ficou sensacional, pra maiores dúvidas, aí se você tiver, pode chamar a gente aqui no, mandando uma mensagem aqui no YouTube, pode chamar a gente no Direct, pode chamar a gente no Ads, a gente vai ficar sempre à disposição, beleza? Se você não é inscrito, caiu aqui por curioso, inscreva-se aí no canal, deixe uma mensagem, ative o sininho, pra ficar por dentro dos lançamentos, de algumas dicas, e tudo que você quiser saber aí, sobre o mundo do Patins, beleza? Aquele abraço, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL